Questão 109, aí tá assim, a função da obra de arte como possibilidade de experimentação e de construção pode ser constatada no trabalho de Marilá Dardot, por quê? Então, quer saber, né, a função da obra e de construção aí, o que pode ser constatado aí no trabalho dela. Então, vamos ao texto. Aí temos no texto, né, uma obra, a céu aberto aí, e uma obra. Aí vamos lá. A origem da obra de arte de 2002 é a instalação seminal na obra de Marilá Dardot. Apresentada originalmente em sua primeira exposição individual, no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte, a obra constitui um convite para a interação do espectador, instigado a compor palavras e sentenças e a distribuí-las pelo campo. Cada letra tem o feito de um vaso de cerâmica, ou será ao contrário. E a disposição do espectador para encontrar-se em utensílios de plantio, terra e sementes, para abrigar a obra a servir de ponto de partida para a criação dos textos. Foi construído um pequeno galpão, invocando uma estufa ou um antebiet de jardinagem. As 1.500 letras vaso foram produzidas pela cerâmica que funciona no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, num processo que durou vários meses e contou com a participação de dezenas de mulheres das comunidades do entorno. Plantar palavras, semear ideias é o que nos propõe o trabalho. No contexto de Iotim, onde natureza e arte dialogam de maneira privilegiada, essa proposição se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. Aí está o texto, a fonte do texto. A função da obra de arte com possibilidade de experimentação, de construção, pode ser constatada no trabalho de Marilá Dardot, porque o projeto artístico acontece ao ar livre. Então, a gente tem um texto que fala sobre a obra de arte da Marilá Dardot. O próprio observador pode olhar a obra de arte. tanto é que tem um texto aí, o próprio texto mesmo, ele traz aí um olhar, uma expectativa aí para o observador ver, que tem uma parte que fala assim, cada letra tem, cada letra, fala sobre o vaso de cerâmica, né, que cada letra aí tem feito, tem o feitilo, né, cada letra aí tem o feitilo de um vaso de cerâmica, aí ele está perguntando, ou será o contrário? Então, assim, eu faço com que o próprio observador, ele olhe o texto, faz com que ele tenha disposição aí de ver, né, a disposição do espectador, encontra-se nos utensílios, ou seja, o observador, ele interage muito bem na obra aí. Se a gente for olhar, né, a obra, a gente vai observar muitas coisas, faz ele indagar. Então, a letra A está assim, o projeto artístico acontece ao ar livre? Então, essa não é pelo fato dele não ser, ele é ao ar livre, mas não é só isso ser o ar livre, mas sim, essa questão pegadinha também, porque os outros pensam assim, ah, é o ar livre aí, a obra, então, essa que é a alternativa correta, mas não é bem isso, é a interação do espectador, do observador, né, com a obra. O observador da obra atua como seu criador? Então, essa que é a oferta que eu acabei de falar, que o observador, ele acaba interagindo, vê a obra, fica indagando, né, fica querendo saber o que que é, então, tem sim uma atuação do observador. Se a obra inteira integra-se ao espaço artístico e botânico, apesar de falar do Iotin, apesar de falar de várias coisas, não é bem isso, não é específico a isso, mas sim uma coisa mais abrangente, não só restrito a espaços artísticos. D, letras vasos são utilizadas para o plantio de mudas? Também não é bem isso que o texto quer dizer, e é, as mulheres da comunidade participam na confecção das peças, apesar das mulheres participarem, não é isso que o texto quer mostrar. Eles falam sobre as mulheres, mas não é bem isso também, por isso que é a letra B.